Pera aí, pera aí, que eu quero agradecer primeiramente aos parceiros Shiryu, meu filho, e olá do Nerd Obscuro. E vamos que vamos! O link está na descrição, viu? Bem-vindos a mais um Poddub! Galera, bem-vindos a mais um Poddub! Estou aqui com o meu amigo Sebastião, o mordomo! Olá, olá, amigos que estão assistindo esse programa! E agora com o convidado que retornou como uma fênix! Raul! Aplausos! E aí, beleza! Vocês estão... Estamos ótimo! Bem-vindo, Raul! Obrigado por ter aceitado o nosso convite, rapaz! Imagina, eu que agradeço aí, primeiramente, o convite de vocês, obrigado, de verdade. Bom, eu estou aqui... A princípio, eu queria... Posso falar alguma coisa aí para as pessoas que estão interessadas em saber o que aconteceu comigo? Pode, sinta-se à vontade! Ah, bacana, então! Então, primeiramente, eu queria me dirigir aos meus fãs, as pessoas que torciam por mim ou estavam preocupadas comigo. Eu me ausentei, realmente, por motivo de saúde. Foi algo, assim, inesperado. A gente não está preparado para isso. Em 1914... Em 2014, desculpa. Não é tão velho assim. Aí, eu estava... Você foi na Primeira Guerra Mundial! Eu fui e voltei. De boa, de boa, acontece! Na verdade, é assim, ó... Eu sofri um acidente em 2014 e quebrei cavícola, costela, enfim... Aí, ao fazer o exame de radiografia, foi detectado lá três nódulos no baço. Nódulos que eu não sabia que eu tinha, né? Eu tinha um certo desconforto quando comia alguma coisa e tal, mas eu sempre achava que era fígado, porque era naquela região... feijão ali do fígado, né? Então, eu tomava um chá, alguma coisa e passava. Má, né? Só que aí, nos exames, mostrou-se que tinham três nódulos. Um no tamanho de um pêssego, um no tamanho de uma uva e outro no tamanho de um cravo de feijão. Foi feita uma biópsia e se detectou que era um... Era maligno o negócio. Aí, a primeira sugestão era de operar, retirar, né? Primeiro, lógico, me recuperar das fraturas. Operar e entrar com quimioterapia. Só que o médico me garantiu que talvez eu teria 20% de chance de cura, como não. Podia ter uma sobrevida um pouco maior e tal. Ia tudo depender do tratamento, do meu organismo, como ele ia reagir e tudo mais. E aí, rapaz, você sabe, a gente não tá preparado pra isso, assim, psicologicamente. E sabe que uma hora a gente vai partir, mas não... Pô, tô novinho. Então, eu pirei. Pirei, a minha vontade era só ir atrás de curar, de viver. A gente tá aqui, ó... Eu descobri que nós somos uma chama, uma vela acesa, no meio de um temporal. Você tá ali protegendo a sua vela, a sua chama, o tempo todo, a todo custo. Só que qualquer descuido, um ventinho de nada, apaga a sua chama. Nós somos muito frágeis. Então, é errado o cara que pensa que ele é eterno. Nós somos frágeis. Uma chama que se apaga, a vida foi. E eu fui atrás, então, comecei a pesquisar muito, ver muitos vídeos, Lair Ribeiro, Max Gerson e tudo mais. E eu vi que tinha, tinham pessoas que estavam se curando, você entendeu, de câncer mais agressivos e tal. E aí, a ideia era ir para o México, Tijuana, né, no Instituto Max Gerson, pra... Lá eles curam câncer há muito tempo já. E aí, quando eu tava em Manaus, eu conhecia um pessoal que estava indo justamente pro meio da selva amazônica pra uma comunidade que estava isolada de tudo e de todos. Aí eu já tinha perdido o celular, agenda, fiquei isolado do mundo, né. Lá eu aprendi muita coisa, que nós somos o que comemos. A gente come muita coisa errada. Hoje em dia, nosso alimento... A pessoa fala assim, ah, mas eu sou vegano. Só que um vegano tem que ter sua própria plantação. Ele tem que plantar seus alimentos pra que ele tenha certeza de que esses alimentos são realmente naturais. Porque se ele pegar e consumir os alimentos vindos lá do C.A.G.S.P., ele pode comer só fruta o dia inteiro. Ele vai ter problema, porque tudo que tá no C.A.G.S.P. é cheio de veneno, é cheio de agrotóxico. Você entendeu? Então, você... Nossa, eu entrei numa depressão profunda, profunda. Eu tava vendo um caso que o cara chega pro cara e fala assim, se eu te der um milhão de reais hoje, como é que você vai acordar amanhã? Ah, eu vou acordar feliz, alegre. Vai, Sebastião, te dou um milhão de reais. Como é que você vai acordar amanhã? Eu vou acordar um milhão de reais mais rico. E um milhão de motivos pra subir. Muito bem. Agora eu vou te dar dez milhões de reais. Dez milhões de reais. Só que amanhã você não vai acordar. O que você vai fazer, Sebastião? Não tem como ficar feliz, né? Pois é. Então, a gente começa a dar valor à vida. Você sabe que... Passa a vida. Essa analogia que você fez de um milhão. Eu não sou religioso, mas é uma paródia... Uma paródia, não. Meu Deus do céu. Onde que eu tô com a cabeça? Uma parábola de Jesus, do homem que tinha toda a riqueza do mundo, e ele quis mais riqueza ainda. Aí ele destruiu tudo que tinha pra colocar ainda mais riqueza. Ele aumentou ainda mais a casa, os celeiros. E aí, no dia seguinte, ele amanheceu morto. Tá. E aí adiantou o quê? É, então. É uma analogia, né? O caixão não tem gaveta. Não adianta você buscar tudo, de vez em morrer, né? Pois é. Então, você tem que valorizar a sua vida, o agora, o aqui. O amanhã não te pertence, entendeu? O agora é que a sua vida, ela vale muito, 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 muito. Tem, se você pegar depois uma carta que o dono da Apple, antes de falecer, ele escreveu no leito, lá de morte, leia essa carta que você vê. É, o Jobs. Meu, é uma carta que todo mundo tem que ver e ler essa carta, porque é uma coisa, assim, impactante, você entendeu? O cara acumulou riquezas. Ele era bilionário. E ele estava ali e ele fala, olha, eu estou morrendo porque eu tenho câncer no pâncreas. Se hoje aparecesse alguém e falasse assim, eu vou te curar, me dê a sua fortuna, eu daria toda a minha fortuna. Pô, o cara morreu novo, novo pra caramba. Então, é essa coisa, nós não valorizamos a nossa vida, você entendeu? A gente só começa a valorizar a nossa vida quando a gente está prestes a perder a nossa vida. Bom, não vamos entrar nesse detalhe fúnebre aí. Enfim, passei lá seis anos no meio da mata. Você ficou seis anos. Claro, a gente tem uma saudade isolada. Sério? Não. Mas isso não deixa de ser um experimento social, antropológico também? Muito legal. E eu até vou escrever nada. Só uma alimentação sadia. E você não teve contato com nenhum? Os caras lá estão dando a tudo tóxico, sem adubo químico. Porque assim, uma terra sadia, ela produz alimento sadio. Um alimento sadio faz com que o seu corpo seja sadio. Entendeu? É tudo uma cadeira. É uma coisa ligada à outra. Por exemplo, e uma coisa que eu aprendi no primeiro dia que cheguei lá. Depois das 18 horas, ninguém come mais nada. Nós comemos tudo errado. Porque assim, imagina um passarinho. O sol sai, é aquela algazarra. Os passarinhos estão felizes, alegres, cantando, saltitando. Quando o pajé, ele falou o seguinte, observe os passarinhos. Quando é de manhã, eles estão felizes, porque eles acordaram. É mais um dia na vida deles. Então eles cantam agradecendo a natureza, agradecendo o Tupã, sei lá, o Deus deles lá, por terem acordado. Aí depois, há uma calmaria. Entre 8 e 11 horas, você não ouve quase os passarinhos cantando. Eles estão se alimentando. Eles se alimentam. Quando dá umas 11 e pouco, você vai ouvir novamente muitos cantos de passarinho. É hora daquele relaxamento. Eles não sentavam, namoravam, né? Aí, à tarde, eles se alimentam de novo. Quando dá 5 e meia, você vai ouvir uma algazarra novamente. Eles estão cantando, agradecendo por um dia maravilhoso que eles tiveram. O sol entrou, eles se empulheram e vão dormir. Eles não comem mais nada. Aí, eles só vão se alimentar 12 horas depois, quando o sol vai amanhecer novamente, vai sair novamente. Ou seja, aí que eu me toquei que existe o tal do jejum intermitente. Já ouviu falar do jejum intermitente? As mulheres fazem, tem um fato aí que comem um pouco de ano, porque aí tem um período que eles não comem. Meu, esse jejum intermitente já é natural da natureza. Ninguém come à noite, você entendeu? Os bichos, eles se revezam. Quem é noturno, se alimenta de noite. Quem é diurno, se alimenta de dia. Só que tem um período de 12 horas que eles dormem. Entendeu? Nós, é que com essa vida estressante, corre pra lá, corre pra lá, pra cá e tal, a gente come tudo errado. Entendeu? Aí, e é muita gordura que a gente coloca no nosso alimento. Lá eles não têm açúcar. Entendeu? Não tem açúcar. Eu comecei a viver sem açúcar. Eles não têm óleo. Eles não cozinham com óleo. Eles não fritam com óleo. Tudo lá é assado. Tudo é assado. Então, você vai começando a ver que a gente... É tudo errado. Você entendeu? A gente come tudo errado. E nós somos o que consumimos. A gente come muita coisa cozida, assada e tal. Claro, tem algumas coisas que tem que passar, mas se a gente come coisas vivas, nós temos uma sobrevida maior. Por exemplo, resultado. Eu fui pensando, bom, se eu tenho mais um, outros meses de vida, vamos viver. E aí vai, passa um mês, um ano, dois anos, e eu vou vivendo. Pô, caramba, beleza. Mais um ano, vamos lá. Aí, quando foi agora, a gente faz oito meses, né, que eu fiz o exame, pasme, dois nódulos sumiram, que era do tamanho de um pêssego, tá do tamanho de uma uva. Você entendeu? Ou seja, o nódulo é capaz de se regenerar. Basta que nós dêmos, que a gente dê pra ele condições pra fazer isso. Você entendeu? Então, aí nós temos um médico interior que é o nosso organismo. A gente precisa só dar pra eles as ferramentas certas, o alimento certo, né? Às vezes você come um negócio gostoso, mas você não sabe o prejuízo que ele vai te causar. Entendeu? Às vezes, por exemplo, lá a gente comia muita coisa assim, amarga ao extremo. É, então, com três meses que eu tava lá, eu peguei malária. Putz, e aí, não vou morrer de câncer, mas vou morrer de malária. Aí o chamando, ele falou, não, malária é uma coisa simples. Aí eu parei pra pensar, como é que os índios vivem no meio da mata, onde tem malária, onde tem febre amarela, onde tem tantas doenças que o branco chega lá, e se lasca, e os caras é um outro estilo de vida, né? Ah, será que eles têm anticorpos? Né? Eu pensava disso. Aí ele veio lá com umas folhas, né? Macetou as folhas, tá, 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 num pilãozinho, e fez lá uma infusão e mandou tomar. O trem ruim da peste. É uma mistura de fel com gengibre, com... Meu, você não tem unção. Mas é bom, vamos tomar o bagulho. Te juro por Deus. Terceira vez que eu tomei, eu fiquei bom da malária. Não. Então, por isso que o mundo, o mundo fica atrás da nossa Amazônia, porque nós temos muita coisa, muita coisa ainda a ser estudada, desvendada, catalogada. Por isso que, meu, a gente não conhece um milésimo das propriedades que existem dentro da Amazônia, dentro da Amazônia, legal. Os caras que estão lá sabem disso. Por exemplo, eu vi um caso que o menino foi picado numa cobra. O molequinho chegou lá, os caras trouxeram ele, picado por uma surucucu. Meu, surucucu é uma cobra altamente venenosa. Aí, pra eles tudo é espírito, sabe? Ah, o espírito tem que espantar o espírito, não sei o que, vai, começa a queimar folha e tal. Só que não é qualquer folha. Eles sabem qual é a folha. Aí, o xamã foi ali na beira da matinha, pegou um cipózinho, um cipózinho de nada, você não dá valor pro cara. Aí, cavocou em volta do cipózinho, ele arrancou uma batata do tamanho do coco, assim, uma batatona. Você não tem noção, aquele cipózinho finíssimo ali e uma batatona ali embaixo. Beleza. Ele pegou aquela batata, descascou e ralou numa pedra que tem lá, ralou, pegou esse sumo, espremeu, pingou umas gotas em cima da picada da cobra e espremeu um tanto na boca do moleque. O moleque, ele tava sem cor, mole, tava, meu, já tava pra morrer. Na terceira vez que ele fez isso, isso depois, 15 minutos mais ou menos, o moleque já voltou a cor, o moleque já tava, já mais fortinho. Isso aconteceu umas nove da manhã. Quando era umas cinco, seis da tarde, o moleque já tava andando, meu. Coisa de louco. Aí eu até perguntei, que raiz é essa aí? Pô, o cara falou que era um xiriquizito lá, ele não ia falar o que que é, entendeu? São coisas deles. Então, aí eu percebi que eles não pegam malária. Eu falei, mas como esses caras não pegam malária? Muriçó, lá é Carapanã, é um... É o Aedes aegypti lá, é enorme, assim, ó. Muito, muito, muito. Só que não ataca os caras. Aí eu parei pra pensar, porque é o seguinte, a gente sabe que abelha, ela produz o própolis, né? O que que é o própolis? É um agente que abelha produz justamente pra evitar que bactérias, fungos, protozoários, vírus e outros animaizinhos entrem na sua, na colmeia pra, né, saquear. E aí, um dia sim, um dia não, eles pegam, eles têm lugares onde eles catam o mel de abelhas sem ferrão, abelhas nativas da região. E a abelha nativa, ela faz um potinho, né, é diferente da apis. A apis é a abelha africana, europeia, né? Hoje em dia no Brasil não tem mais europeia, só tem tudo africanizado. Então, a abelha nossa, a nossa abelha, ela é sem ferrão. Eles chamam a abelha nativa. E ele deposita o mel nos potinhos, imagina uma bolinha de gude, né, um potinho assim, tamanho de uma bolinha de gude. Só que assim, a abelha, ela faz toda essa bolinha, né, com cera. Depois ela joga uma camada de própolis em volta dessa bolinha e enche essa bolinha de mel, de néctar no caso, tampa, ali deixa o depósitozinho. O índio quando pega, quer dizer, eu não vou chamar de índio, o nativo lá, quando pega e vai chupar esse mel, ele pega uma bolinha daquela inteira e coloca na boca e fica chupando e mastigando aquela cera. Ao fazer isso, ele sem saber, ele tá consumindo própolis. Olha que beleza. O própolis, depois eu vi, né, vendo, eu fui ver, comecei a chupar esse negócio também. O própolis faz todo sentido. O própolis, ele é um agente que ele vai sair depois no seu poros, nos seus poros, quando você tá, tipo, se exercitando, andando e tal, vai, né, suar. E aí nesse suor vai vir o própolis junto. Ah, o mosquito, ele não senta em você. Ele fica rodando, e por causa do cheiro do própolis, ele não senta, entendeu? Meu, os caras aqui... Ah, é... Ele fica fazendo... Mas não senta em você, cara. Ele não fica, mano. A partir do momento que eu comecei a comer esse mel com própolis, acabou, nunca mais, nem ferrado. Os caras dormem numa oca, toda aberta, você entendeu? A oca também é outro mistério, porque, assim, é um treco fechadão, né, de palha, e eles põem um fogo no centro, esse fogo aquece tudo lá fora, pode tá frio que só, mas lá dentro tá quentinho, né? E o detalhe é o seguinte, eles tomam um banho, só de rio, água pura, não tem sabão, entendeu? E como é que as índias têm o cabelo lisinho? Você olha pro cabelo da índia, meu, ele tá tratado, cara. E não põe chapu, não põe condicionador, não põe nada. Só água pura do rio, entendeu? Então, uma vez por dia eles vão pro rio só pra lavar as partes íntimas. O resto, principalmente na época de frio, eles nem entram pra tomar banho. Mas no calor eles tomam banho 24 horas, o tempo todo, 24 não, mas o tempo todo eu tô na água. Mas não tem sabonete, não tem sabão, é só água pura, entendeu? Enfim, é algo... Aproveitando a deixa, deixa eu perguntar. Eu fiquei com duas dúvidas quando você contou essa sua história. A primeira é que você falou que ficou seis anos nesse lugar aí, certo? Certo. Certo. Você pretende lançar um livro falando sobre sua experiência? Essa experiência bem diferente. Então, eu já tô reunindo aqui. A ideia é essa. Passar pras pessoas também estilos de vida diferentes. É claro, como me chamar de louco e tal. Mas é algo que o povo, o mundo precisa saber. Claro que quem quiser vai seguir uma alimentação mais naturista. O pessoal lá vive com o mínimo, entendeu? A gente que fica querendo muita coisa, você pega um pedaço de peixe e uma tapioca, você tá alimentado. Uma bolinha de mel, você tá alimentado, entendeu? O detalhe também é que eles comem só o que caçam. Por exemplo, não tem comida. Então, eles vão fazer uma caça de, digamos, lá tem muito catitu, é um porco do mato. Eles vão no barreiro. O teu barreiro é um lugar onde todos os animais vão tomar água e lamber barro. Porque não tem sal. Eles lambem o barro. Tem uns pedaços, umas regiões, onde o barro é salgado. Não é um sol, sabe? Mas tem um salzinho. Ou seja, isso prova que nossa mata, nossa região, ela foi uma época debaixo da água, né? Então, tem esse sal que tá lá, né? E os bichos vão lá e ficam lambendo aquele sal porque eles precisam de sal. E aí vão consumindo, vai virando um buraco imenso, o chamado barreiro, entendeu? E aí os índios vão lá, eles pegam um cipó que é tipo um alucinógeno. Esse cipó que é o timbó. Eles até usam esse cipó pra pescar também, entendeu? Eles espremem esse cipó, tiram o suquinho e aí eles passam na ponta da flecha e atiram no animal que eles querem. Ah, aquele lá tá gordinho, tá grandão. Pá. Então, olha a diferença. Se você fosse com uma arma e ia dar um tiro, ia provocar um estresse em todos os bando e eles iam sumir dali, né? Imagina, dar um tiro na mata. E ia ter um estresse lascado. Só que na flecha, o índio vai quietinho ali, pá, joga a flecha, bate só naquele, né, que ele quer. Ele vai sentir a dor, lógico, fechou o cara, né? Ele vai sair correndo, vai correr aí uns 20, 30 metros. Só que aí o efeito do timbó já vai deixar ele paralisado, vai cair lá. Mas não houve estresse no bando. Então o bando vai passar um dia, dois, talvez sem voltar lá. Porque houve um, né, alguma coisa. Só que depois disso ele vai voltar, vai ver que não tem problema, vai continuar vindo, você entendeu? Então não espanta o bando de queixadas. E eles vão sempre, quando precisam de comida, vão lá pegar um porquinho lá, tá lá, né? O peixe, mesma coisa. Fazem um cercado num riozinho e sobem lá uns 100, 200 metros pra cima. E começam a espremer esse timbó na água. E aí vem a água, começa a ficar com esse produto. Que, segundo eles, depois de 30 minutos já perde o efeito. Só que os peixes sentem esse efeito e eles começam a vir à tona com falta de oxigênio. E aí nisso eles catam os peixes maiores e os pequenininhos vão embora. Você entendeu? E aí eles pegam os peixes maiores e é uma pescaria fabulosa. Nossa, que legal, cara. É muita coisa, bicho. As histórias aí são muito fodas. É louco. É, então. Só conto de vendo pra vocês verem, cara. Enfim. Eu tô de volta. É uma longa jornada. A hora que você agora grave tudo que deixou de gravar e tenha muitas coisas aí, muitas oportunidades pra você voltar com tudo, viu? Isso. Uhum. É, eu tô fazendo com... A sua biografia aí, da sua experiência, que, sabe, você coloca aí na prateleira, que você divulgue aí esse livro, que tem um título bem legal, uma capa bem legal pra chamar atenção. A gente saber a sua história, o que você passou nesse... Então, um dos projetos que eu tenho em mente é voltar pra lá, mas com uma equipe. Eu até pedi autorização pro pessoal. Não, pode voltar na boa. Eu falei, mas eu quero voltar com duas, três pessoas pra gente passar um tempo aqui filmando isso tudo. Entendeu? Documentando isso daí. Porque são coisas que o povo, vamos aqui fora, não sabe como eles vivem lá. Entendeu? É, eles têm uma cultura que é fabulosa. Meu, eu acho que esse negócio aí que eles estão criando lá nos Yanomamis, dando pros Yanomamis uma outra vida, eles estão tirando dos Yanomamis a cultura deles. Eles já não são mais, como é que fala, povo que é nativo. Eles já estão, como é que fala, humanizados. Se bem que eles são seres humanos, claro. Quer dizer, não tendo contato com a sociedade ocidental, né? É, porque isso vai se acabar. Imagina, eles estão lá isolados. Vivem, na boa. Eles não tomam vacina, eles não tomam vacina, eles não têm nada. Agora que tá começando a chegar vacina pros caras. Eu acho que esse negócio de contato com o mundo exterior, esse é a pior coisa que tem. Você entendeu? Porque, é claro, a gente tá acostumado aqui a um outro estilo de vida. Você tem que trabalhar, você tem que prover sustento e tudo e pá. É muito diferente. Lá eles vivem com o mínimo, com o mínimo e com o mínimo. Aqui a gente não consegue viver com o mínimo. Eu tô aqui vivendo com o mínimo. Eu tô aqui numa chacra, onde eu tô plantando minhas ervas, meus punks, que são produtos agrícolas não convencionais. Produtos que você não encontra por aí, mas que são essenciais à vida. Por exemplo, aqui eu tenho o yacon. O yacon é uma fruta que dá no chão. Imagina, é uma fruta que dá na terra. Entendeu? Só que é uma fruta. Ela parece uma batata, mas é uma fruta. Você tem que comer ela crua, né? Como uma fruta. E ela deteriora. Se ela tá madura, você tem que comer. Se ela passou do tempo, ela apodrece. É o mesmo sistema de uma fruta. Tem o Arapronobis, que é uma planta que é riquíssima. Só pra você ter uma ideia, ela é três vezes mais... Ela tem mais vitamina C do que a laranja. Ela tem mais potássio do que a banana. Ela tem mais cálcio do que o leite. Ela tem mais proteína do que a carne. Nossa! Vou pesquisar Orapronobis. O nome científico dela é Perececa Culeata. Mas no Brasil ela é conhecida como Orapronobis. É uma coisa de louco. Você entendeu? E o aranto? O aranto é que me salvou. O aranto, ele é uma planta que é parente das suculentas. E ela elimina tudo quanto é células cancerígenas do seu corpo. Você entendeu? Então, eu planto aqui pro meu consumo. E eu tenho vendido já porque tem pessoas que querem e tal. Mas não dá pra você plantar. Essa que é a diferença. Quando você planta pra você, existe um negócio chamado tarefa. Tarefa, o que é uma tarefa? É o que uma pessoa consegue cuidar sozinha. São 750 metros quadrados. Isso é uma tarefa. Então, tudo que passar de 750 metros quadrados, você não dá conta de cuidar. Não dá. Por quê? Isso pra você, no caso, ter um alimento orgânico de verdade. Porque 750 metros quadrados, aí você fala, é pequeno. Vai cuidar de 750 metros quadrados. Eu tenho uma horta aqui que tem 500 metros quadrados e eu não dou conta quase. Você entendeu? Porque não é só cuidar. Você tem que primeiro preparar o solo, colocar lá uma compostagem legal pra você ter um solo sadio. Depois você vai ter que plantar. Aí você vai ter que tirar as maninhas. Aí depois você vai ter que cuidar os insetos. Porque o inseto vai ver, por exemplo, eu planto couve. Uau, os insetos vão ver aquela couve linda. O que ele vai fazer? Ele vai querer lá consumir, pô. Então, você vai ter que todo dia passar lá pra ver se tem pulgão, pra ver se tem um caranguejinho que sobe também. Aí tem que ver se não tem lagarta. Você entendeu? Todo dia você tem que fazer essa inspeção. Então, é muito trampo, cara. Não. E como é que esses caras plantam grandes quantidades de, sei lá, de frutas, hortaliças e verduras orgânicas e põem pra vender na feirinha? Bom, então eles tem que ter um batalhão de gente. Você entendeu? É complicado esse negócio de feirinha dizer assim, ah, isso aqui é tudo produto orgânico. Tá, tem a certificação. Mas como é que faz a certificação? O cara vai lá, prepara um canteiro bonitinho, do jeito como é a especificação, né? E aí chamou o técnico, ó, aqui foi feito isso, foi assim, assado, pá. Ah, legal. Recebeu a certificação. Só que dali pra frente, daqui a um ano só vai ter outra certificação, entendeu? Outra vistoria. E quem te garante que daqui a um mês o cara não vai estar metendo adubo químico lá pra poder acelerar o crescimento do negócio? Você entendeu? É complicado. É por isso que cada um tem que ter sua hortinha, seu terreno pra plantar a sua comida, pra você ter certeza de que realmente é orgânico. Eu tô aqui do lado de piedade. Piedade é responsável por 70% de tudo que vai pro Seagespe. É sério. Você chega ali e tem plantações quilométricas. Os caras não plantam um hectare. É 200 hectares, 300 hectares. Imagina, 200 hectares de repolho. Meu, tem noção? É muita terra. O cara não consegue fazer isso de uma forma orgânica. Primeiro ele pega, passa veneno em tudo. Por quê? Porque tá lá o mato. Então ele não consegue virar isso tudinho. Ele passa veneno. Daqui a 15 dias eles vão jogar adubo de crescimento e vão virar aquela terra lá e vai vir lá em canteiradeira, vai passar a fazer o canteiro. Aí eles vão vir já com a mudinha, que já tem um acelerador de crescimento na raiz. Vão plantar. Aí daqui, quando for daqui uns 15 dias, vai ter erva da linha crescendo. Aí o que eles vão fazer? Vão passar veneno pra matar essa erva da linha. Eles vão ter... Imagina quantas pessoas pra poder tirar a erva da linha em 200 hectares. Meu, para. Aí eles passam veneno. Pá. E mais 20 dias eles vão ver que tá tendo algum inseto comendo lá, né? Vão passar veneno. Vai passar veneno de novo. Resultado. Até colher esse repolho daqui a 70, 80 dias, se passaram aí no mínimo oito vezes veneno de tudo quanto é tipo. Entendeu? E muitas vezes veneno, que é até proibido de ser passado. Entendeu? Aí esse produto eles vão levar lá pro Ciagespe. Aí o cara chega e fala, ah, eu sou vegano, eu só como coisas naturais, verdes e tal. Aí vai comer aquele negócio cheio de acotóxico. Não adianta. Então você tem que plantar seu próprio produto, né? Ter certeza de que é um produto de verdade, orgânico de verdade. Entendo. Mas vamos entrar no que interessa. Eu comecei em 96 na dublagem. Eu, desde os 16 anos, eu trabalho com rádio. Primeiro que eu trabalho em rádio, eu era rebobinador de fita cassete, casseteira. Porque numa rádio, não sei se vocês sabem, hoje em dia é louco-operação, né? O cara mesmo, ele opera, ele fala, ele trabalha, ele fica. Só que antigamente não tinha isso, né? Na minha época não tinha nem FM, era só AM. E dava de alguém pra rebobinar essas fitinhas. A fitinha, então tem a casseteira, eram seis casseteiras em cada estúdio. O técnico, então, ele tinha duas picapes, que seriam o quê? Dois toca-disco, né? Grandão assim, ó. E a mesa de som, onde ele podia fazer os cortes, né? Pro microfone e tal. E o locutor ficava isolado lá dentro, como se fosse hoje o estúdio de dublagem. O locutor fica lá num canto e aqui fora fica o técnico. E aí tinha a programação toda, né? E aí tinha propaganda de 15 segundos, propaganda de 30 segundos, propaganda de 45 segundos. E às vezes, em quando, uma propaganda de um minuto. Então, você tinha a programação, abertura, né? 15 segundos. Aí, no cassete 1 vai a abertura, no cassete 2 a hora certa, no cassete 3 a primeira propaganda, então... Aí, você tocava esse cassete até o fim, retirava e botava pro lado. Aí vinha eu, né? E pegava esse cassete e rebobinava ele e deixava ele no ponto pra ser tocado novamente, entendeu? Era um trampo, cara. Enfim, aí eu fiz artes cênicas na Univel, Universidade de Itália de Cascavel. E fiquei aí agora, fiz artes cênicas. Ninguém queria que eu fizesse artes cênicas. Todo mundo queria que eu fosse, sei lá, como Cascavel é uma região muito agrícola, que eu fosse, então, técnico agrícola, engenheiro agrícola, qualquer coisa assim. Meu pai era engenheiro agrícola. Ele ficou muito puto, né? Nossa, imagina. Aí eu me taquei, eu falei, ah, mas eu vou atrás. Eu taquei e fui pra Curitiba lá. Eu conheci um pessoal que tava fazendo teatro e tal. E a gente começou, né, a trabalhar com teatro. E aí eu falei, não, mas não dá, tem que ir pro grande centro. Eu vim pra São Paulo, consegui um trabalho em lá, aqui em Campinas, numa rádio. E sempre a ideia era ir pra São Paulo. Sempre ficar, né, em contato com São Paulo. Mas aí, né, Campinas é pertinho. Eu comecei a entrar num grupo de teatro. A gente fez várias peças e tal. E trabalhando na rádio. Até com certo dia, eu tô lá. E sempre, né, interessado em saber da dublagem. Meu, dublagem. Que é um ramo muito bacana, nessa dublagem. Chega lá um cara chamado Ezio Ramos. Em 1996. Ezio Ramos. Caramba, dublador. Ah, eu tenho que conhecer esse cara. Aí fui lá. O cara muito simpático e tal. Nós conversamos por horas. E ele me explicou sobre dublagem e tal. E nessa época, em São Paulo, tinha poucos estúdios, né. Era a Gota Mágica. Era a IC, BKS, Alamo. A Dubla Vídeo tava começando. Enfim. Aí, Juá, se você quiser realmente aprender mais sobre dublagem, você tem que ir pra lá. Porque aqui não tem estúdio. E dublagem é prática. Você tem que praticar. Aí eu falei, ah, me dá os contatos aí. Aí ele me passou o contato da BKS. E aí eu fui. Um dia eu falei, ah, sabe, eu vou passar lá. Um dia de folga. Aí eu fui pra lá. Passei o dia na BKS. Foi aí que eu conheci o Nelson Machado. Ah, grande Nelson. É, o cara, ele era cabeludão, magrão. Muito gente boa. Meu, nossa, que bacana. Foi um dia histórico, maravilhoso. Qual foi o primeiro seu papel na dublagem? Voltei lá e falei, cara, eu trabalhava das seis da manhã a meio-dia. Não dá, né, pra conciliar. Aí eu fiz tech e eles me passaram, então, pra trabalhar à noite. Aí eu pegava das dez da noite até as quatro da manhã. Saía da manhã do rádio, ia pra... Tem casa, que era ali pertinho, no Chapadão. Tomava um banho, comia qualquer coisa. E, zup, ia pra rodoviária. Pegava o ônibus, sete da manhã. Vinha pra Barra Funda. Da Barra Funda eu subia a pé. Vocês não sabem... Vocês sabem que é na Tibério ali, que é a BKS, né? E subia a pé até a Tibério, né? Na BKS. Entrava no estúdio, oito da manhã. Lá ficava assistindo os caras dublagem. Aí era aquela turma boa de dublagem. Meu, nessa época não tinha essa facilidade que nem hoje, que é protuso e tal. Era tudo... Já tinha DA, né? Que era um digital que você gravava em oito canais. Só que não dava pra ir todo dia. A grana é curta. Vai chegar uma hora que... E era cansativo. Imagina. Aí eu saía cinco e meia do estúdio. Ia a pé de novo até Barra Funda. De lá eu pegava o ônibus. Vinha pra Campinas. Chegava em Campinas oito e pouquinho. Dava tempo só de tomar um banho e ir pra rádio. Eu ficava dormindo no ônibus. Entendeu? Nossa. É sério. Eu dormia no ônibus. Cara. E aí tinha semanas que eu podia ir. Tinha semanas que eu não podia ir. Aí o próprio Nelson um dia chegou e falou assim. Você quer ser mesmo dublador, cara? Falei, lógico. Se é o trampo que eu tô tendo pra fazer estágio aí, rapaz. Aí ele falou, mas só que assim, né? Você é um dublador. Tem que se dedicar, cara. Você tem que ficar aqui e se dedicar. Senão você nunca vai passar de ser um estagiário. Falei, puta, meu. Resultado. Fui lá pedir as contas. Falei, ó. Tô indo embora e tal. Aluguei um quartinho do lado da BKS. E aí fiquei, né? Mais perto. Nossa. Era o dia inteiro dentro da BKS. Mas passei uns três meses assim. Aí eu falei, ah. E fazia umas pontinhas aqui, umas pontinhas lá. Os diretores, né? Já ficaram amigos meus. Aí tinha um vozerio rolando. Aí o cara falou, ah. Tá vendo lá aquela boca lá? Entra lá e faz. Põe qualquer coisa lá naquela boca lá. Ah. Entrava, pá. Fazia. Às vezes, quando eu fazia alguma coisa muito grande assim, né? Aí o diretor falou, ah. Vou te dar aqui uma horinha pra você. Uma escalinha pra você aqui, ó. Beleza? E assim ia. Foi quando o Paris estava montando o Paris Vídeo. Lá na Goi. E aí, então, já tinha dois estúdios, né? Um perto do outro. Então, eu passava um período na BKS. Depois eu descia lá pra Paris Vídeo. Ficava lá outro período. E lá na Paris. Então, eu já dizia que eu já estava dublando, né? Claro. Aí eles me davam umas pontas maiores e tal. E um dia eles... Alguém tentou forçar a porta da Paris Vídeo pra entrar. Aí o Paris falou, meu. E detalhe. Não tinha mais rango. A comida estava... O dinheiro acabou. Você entendeu? Pra poder ter o almoço, Tinha uma empresa Que estava... Vendia consórcio. A Remasa. E aí eu vi no jornal, assim, Que estavam precisando de gente pra vender consórcios. E o que me, né? Deu aquele olhar, assim, Foi onde diziam assim, ó. Vale transporte e vale alimentação. Uau. Ah, fui lá. Estava na Lapa lá. A Remasa, fui lá, fiz o cadastro. Então você ganhava quatro vale transportes. Né? Um que eu dei de manhã. Você tinha que estar sete horas lá. Né? É uma reunião de manhã. E outro vale pra você ir atrás de vender os negócios. Outro vale de novo pra vir à tarde. Né? Então você tinha quatro vale transporte e um vale refeição. E você tinha vários lugares que você podia chegar. Na época era como se fosse hoje, sei lá, Trinta pau, vai, de vale refeição. Que você podia comer e ainda tomar um suco, mano. E era o que me salvou. Durante três meses. Aí eu pergunto assim, Quantos consórcios você vendeu nesses três meses? Eu vendi um. Nossa... Pra Mara, que era a esposa do Parise. E ela comprou, acho que por dó. Porque eu ficava oferecendo pra todo mundo, O consórcio, todo mundo. Ah, legal, bacana. Ah, tá, vou ver. Não sei o quê. Mas nunca me compraram um consórcio. Nossa... O que me salvava, então, era esse vale alimentação. É, mas chegou uma hora, três meses depois, O gerente chegou e falou, Ó, meu, vou ter que te dispensar, Porque, pô, você tá aqui três meses e não vendeu nada até agora. Enfim. Aí foi quando o Parise falou, ó, Você não quer vir morar aqui, cara? É que forçaram a porta aí e tal. Eu não tenho grana pra pagar um vigia. Aí você vem, tem aqui um... Era tipo um armário, um tido. Você coloca suas coisas aí dentro, Eu vou comprar um colchonete pra você e você dorme. Depois que todo mundo foi embora, Você estira, né, o colchonete aqui nessa salinha aqui E pronto, você fica à vontade aí. Ah, pra mim foi ótimo. Foi morar lá pra dentro, na Parise Vídeo. Lá eu morei um ano encassetado lá dentro. E aí muita gente. Nossa, aí eu já era... O cara da casa. E foi aqui que eu conheci outra pessoa Que foi, assim, o cara. Que era o João Batista. O histórico de João Batista é muito bacana. Então, eles estavam lá gravando. De repente toca a campainha. E era o estúdio... A Parise Vídeo era no alto, né? No segundo andar. Tinha uma escadona que era lateral, assim, do prédio. E aí, lá de cima, dava pra ver Quem tava lá no portão, lá embaixo. Aí tocou a campainha e fui ver Tinha um cara lá, sujo, cabeludo, barbudo. Parecia um pedinte, né? Aí a Mara já chegou. O que que é? O que que é? Falei, ah, tem um cara aí. Acho que ele tá pedindo alguma coisa. Ah, já leva alguma coisa pra ele. Toma aqui, ó. Já pegou lá uns pãos, umas frutas. Leva lá pra ele. Pronto, dispensa o cara. Aí eu disse, eu, pois não? Aqui eu já tenho uma... Aí ele, ah, não, não. É que eu... Eu queria fazer um registro de voz aí e tal. Sério? É, é. Eu sou dublador, cara. Eu sou dublador. É, eu dublei muito no Rio e tal. Aí eu, puta, meu. É, vou ver lá em cima, então. Aí subi lá. Ô, o cara quer fazer um registro de voz aí. O cara disse que é bom. É dublador, não sei o quê. É mesmo? Aí ele deu umas piadinhas e falou, putz, esse cara não é nada. Eu, dispensa o cara. Aí eu desci. Falei, ó. Conhece o nome? JB, JB. Pode me chamar aí de Johnny Brown. Aí eu, sim. Puxa. Eu não ia falar pro cara que era pra ele ir embora. Falei, ó. É que tá todo mundo ocupado aí, sim. Faz assim, ó. Volta amanhã à tarde. Né? Acho que amanhã tá mais legal, mais sossegado. Ah, bacana e tal. Beleza. Tchau. Pegou as coisinhas, né? Fui embora. No outro dia, tá lá o cara. Aí eu, puta, o cara voltou. E agora? Aí, ó, o cara tá lá embaixo. Ele voltou, ele quer, porque quer fazer o registro de voz. Ah, tá, tá bom. Manda esse cara subir. Vamos ver. Mas se esse cara não me fizer algo bacana... Ih, ele vai descer essa escada rolando. Daí... Nossa. Robertinho, pega aí uma cena bem daquelas... Um bifão aí. Vamos sacanear esse cara. Pega um bifão aí. Robertinho era o técnico da época. Aí pegou lá um trecho que tinha sete anéis. Não sei se você entende o que é anel. Anel é a forma de dividir o texto, né? Cada 20 segundos de fala é um anel. Isso daí foi criado lá atrás, na época da moviola ainda e tal. É outra história essa moviola. Enfim. Meu, um trechão mesmo. O cara falando pelos cotovelo aí. Sete anéis. Aí sobe ele, meu. Fedendo. O cara sujo. Nossa. Todo mundo já ficou ali. Eita lasqueira. Ela entrou no estúdio. Passa aí, passa aí. Aí o Robertinho passou. Um, dois anéis. Porque geralmente era assim. Passa dois, três anéis. Volta. Ensaia esse trecho. Grava. Vai pra frente. Aí o Robertinho ficou esperando ele falar até aí. O cara falava até aí. E ele não falou nada. Dois anéis. Três anéis. Quatro anéis. O Robertinho parou. Ele... Pode deixar rolar. Pode deixar rolar. Aí, putz, meu. O cara vai ver a cena toda, mano. Tá? Deixa rolar. Rolou até o fim. Aí ele... Pode passar mais uma vezinha? Tá? Passou tudo de novo. Pode gravar. Aparecei. Aparecei. Olhou. Pé doido. Grava. Acabou a cena O Robertinho parou Meu Um silêncio, cara Todo mundo boquiaberto Com o cara, mano Meu amigo Meu Sério Você já dubla mesmo? É, claro, claro Eu dublei muito tempo lá no Rio Só que aí teve problema Meu filho foi preso, não sei o que E aí eu tive que vir pra cá E o dinheiro acabou Eu tô morando aí Num assentamento lá embaixo Num viaduto E tô precisando trabalhar Rapaz, puta merda O cara dubla pra caralho, mano Nossa Aí ele Cara, faz o seguinte Tem contato? Ah, não tenho Não tenho Aí o París falou Tá aqui, ó Tinha um bip, né? Tá aqui, ó Um bip pra você Esse é o seu contato É... Amanhã cedo você vem aqui Só que assim Tira essa barba aí Corte esse cabelo Mas não tem onde Tá bom, peraí O París foi Num lugar lá Tinha um barbeiro Cortou o cabelo do cara Tirou a barba Foi num brechó Comprou roupa pro cara Meu Saudade do París, cara É, sobre que ele faleceu, né? Puta que merda Bom Aí Aí o Johnny começou a dublar lá Meu O cara era muito barra Muito, muito, muito legal Aí o París Que ligava pros outros estúdios Ó, tem o Johnny aí O cara bom Isso aqui Aí ele começou Trabalhando em outros estúdios O João Batista, né? Uhum E aí deslaixou Mas como ele aprendi muito Muito, muito A Gi Como ele tava lá de noite Então ele ia lá de noite A gente passava horas Eu como técnico E ele Me ensinando Como Nas técnicas e tal Às vezes aí Ele ia na técnica E eu ia dublar A gente ficava fazendo Disputa, sabe? Pra colocar na boca Textos Assim, só olhar E blá, blá, blá Sem ter texto Você entendeu? Meu Muito da hora Muito da hora Então são quatro pessoas Que Aí enfim Aí o París Depois que Que fechou lá, né? Ele montou Outros estúdios Lá Na Lapa Saiu da Lapa Foi lá pra 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 ali perto da É Esse que deu branco ali Enfim Aí O Nelson Machado É quem assumiu Onde era A Paris e Vide Montou a Capricórnio Junto com a Giza Della Mare Então são Pessoas Que eu Eu devo muito Né? O Nelson Machado O Parisi A Giza Misturando É É Fazia o Sol O Céu Do Dragon Ball Do Dragon Ball É Do Dragon Ball Aí Me chamaram Pra fazer o Céu Na época E claro E claro Eu não Não tinha como Fazer Próximo Do Do João Batista Eu só fui No original Só que o João Batista Já tinha feito Ele Muito próximo Do original E aí Como eu Aprendi com o João É o seguinte A gente tem que ouvir E imitar O original Pra que Se porventura Lá no meio Tem alguma cena Que o seu personagem Vai falar em outra língua Vamos supor O teu personagem Tá falando em inglês Blá 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 Só que porventura Ele vai falar uma frase Duas Em francês Você não vai dublar O francês Então O francês Vai ficar no original Ou se você Puder fazer Gravar Né? O francês Mas geralmente A gente não consegue Gravar o francês Então vai deixar No original E vai legendar Esse trechinho Então pra não ficar Muito diferente Né? Original Que vai estar presente Com o dublado Então você tem que chegar O mais próximo Possível do original Então você Eu ouvi o original Ele fez isso E tem Um tiquezinho ali E tal Então vamos nessa E foi aí que Eu acho que Foi a grande sacada Né? De você fazer sempre Uma voz diferente Eu sei que as pessoas Ouviam e falam Esse aqui é o Raul Mas se você Não prestar muita atenção Passa batido Não é tipo As vozes muito Marcantes Que tem na dublagem Você olha e fala assim Caramba Esse daqui é fulano É Então Eu acho que isso foi Foi legal pra mim Eu tive Claro que não foi Tão bem aproveitada Como poderia ser Né? As questões Aí A gente criou Uma cooperativa E tal Então eu fui quase que Isolado Da dublagem Por causa disso Não pelos donos Das outras Empresas Mas pelos próprios Dubladores Que ficaram Né? Com o Hans Comigo E com a galera Que tava montando lá Enfim Já é outra história Também É Não precisa entrar em detalhe Nessa parte É É É outra história A gente tava em 30 pessoas Pra montar a cooperativa Depois É Por causa da pressão De 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 outros dubladores Foram saindo gente Saindo, saindo Enfim Acabou em nada Então Pode falar Desculpa Mas É Muitos que hoje Estão aí Dirigindo Desculpando Alguém Começaram lá Na cooperativa Você entendeu? Entendo Então Bom É É uma longa história Né? E Enfim Eu tenho um Compromisso Às oito Né? Então Eu vou fazer Uma baita brincadeira Com você Pode ser? Tá Pode ser? Topa fazer Uma brincadeira Com a gente Bora Bora É aquela brincadeira Que eu havia comentado Com o senhor Se não me engano Eu vou fazer A mesma brincadeira Com o Mauro Eduardo Quando for acontecer Se acontecer Eu faço a mesma Brincadeira com ele Que existe Dois jiraias Verdade Verdade Então Tipo O Mauro Eduardo Já dublou Um jiraias E você também Já dublou Um jiraias De alguma forma Então Sim O Mauro Fazia o jiraias É Então Se houvesse Se houver Uma entrevista Com o Mauro Eduardo Vou fazer Uma brincadeira Com vocês dois É Que Vamos fazer Eu vou fazer O inverso Você faz O jiraias Você faz Uma Uma palhinha Do jiraias Do Mauro Eduardo E o Mauro Eduardo Faz a palhinha Do seu jiraias Que acha? Ah bacana Bacana A brincadeira Interessante Então Aqui vai A frase E eu Como você Já viu Algumas vezes O ponho Então vai ser Muito engraçado O Mauro Eduardo Tem uma voz Mais jovem Mais jovinha Mais aqui Mais tranquilo Mas vamos lá Manda braba Manda braba Fala Eu não perdoo Espada olímpica Corte frontal Vamos lá Eu não o perdoo Espada olímpica Corte frontal Boa Nobre Que ficou muito bom Ficou excelente Essa brincadeira Maravilhosa O Mauro Eduardo É outro cara Que putz É maravilhoso Tem um coração Tamanho de um mundo E a gente tem que agradecer Pela notícia Tem que agradecer A ele Se não fosse Ele falar Que você estava Afim de voltar A dublar Nem saberia Que Nossa É muito gratificante Cara Ver você Voltando Então É Se der tudo certo Vida longa Né E isso E eu estou Agora estou Fervendo Aqui de felicidade Então Mas Fala com o Mauro Ele é bacana Ele vai Com certeza Ele vai te dar Uma entrevista bacana Também Meu Honra Foi minha Obrigado Pelo espaço A gente Conversou Muito Sobre mim Sobre o meu caso De doença E tal Mas uma hora A gente pode Sentar Para conversar Outras coisas Sobre Personagens E tal Eu sei que Tem muito assunto Para a gente Colocar em dia Mas Meu Obrigadão De verdade Vocês Estão No caminho Eu espero Que o podcast De vocês Bombe Que vocês Eu também Eu também Então Mas tem que divulgar As pessoas Precisam saber Que vocês Tem um podcast E tal E Vamos Para a frente Nossa galera Esse foi o papo Obrigado Raul Obrigado Sebastião E a gente Fica por aqui Até a próxima Até a próxima Agradecemos Aos parceiros Olá do Nerd Obscuro Shiryu Meu filho E canal Frenéticos Tchau E Obrigado.